Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando aqui mais um vídeo aí para o nosso canal e no vídeo de hoje Vamos fazer aí minha compra do mês gente E vou levar vocês aí junto aí comigo Hoje eu não vou lá no Mix Mateus, hoje eu vou lá no Atacadão Ou eu vou fazer no Atacadão ou vou fazer no Açaí Mas vou levar vocês junto aí comigo Espero demais que vocês gostem Se vocês gostaram, já deixa o gostei se é novo por aqui Não vai embora sem se inscrever E ativa o sininho em todos Porque todas as vezes que eu postar vídeo por aqui Você aí vai ser notificado Não vai perder nenhuma novidade Se não me segue no Instagram Deixa sempre passando na telinha E fica isso aí abaixo na descrição do vídeo E aí meus amores, lá pelo Instagram Compartilho tudo Então se você quiser ficar por dentro de tudo Então vai por lá me seguir Sempre eu deixar aí gente Só você clicar já vai pra lá Não vai ter trabalho nenhum Lá fazer aí as comparações De preço e tudo mais Que eu sei que vocês gostam E é isso meus amores Um super beijo E bora pra o nosso vídeo I think we lost all But who will take the fall Who will win it all You know the cost But still you go through walls Keep on acting small Even if you got something left to lose Música Música Se você entrar no capassar vocês vão ver agora, né? Né? Vai valer a pena, vale a pena toda vez que vocês forem para mim até em horário de trânsito Dá opção para Uber e por essa rota Música 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 Antes era ruim mas depois a... E recapiar na pista, né? Ficou uma maravilha. Ficou bom, né? Você vai pegar aí e vai descer o condomínio que você já vai sair no nível ideal e a pista tá toda nova. Aí você não faz esse balão. Esse balão todo, né? Aqui não mostra que é o balão, mas você tem que fazer. Tem que fazer, né? Aqui já fica num calor morrendo. Acima de 25 graus já é um calor abafado pra gente. Sim. Mas aqui é muito melhor que vocês aqui que moram no paraíso. Não é só pelas praias, não. É pela qualidade de vida mesmo. As coisas aqui é mais barato. Vocês bevem bem, comem bem, dormem bem. Entendeu? Tem lazer aqui. É verdade. E os lazeres são dados, né? Gostoso. Gostoso de andar. webinars e esposas. Saem viu. E todos nós já fazemos uma bathtub. Nós temosios que, todos nós. Os avianteus serumos, né? Tem. T correctly! Tem. T Testing함. Tem. Tchau. 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 Esse aí também eu vou levar. Eu vou olhar aqui. Tchau. Esse branco aí. Daquele... Olha, cadê? É que eu mais só tenho o urbano, né? O... Tá de... Tá de... Ali. Tem atacado. E o urbano tá de R$4,79. R$4,79. É isso aqui. Com 10, dá R$47,90. O açúcar. R$3,95 desse. R$3,95. R$3,95. E... Então, esse daí é o mais barato. Então, eu vou levar desse. Esse. Quanto por agora? Dois. Macarrão tem que ser dois por conta que... Quando vocês estão trabalhando é o que leva mais. E aí? E aí? Música... Música... O que é mais barato? Leva um quilo, não é? Leva, deixa aqui, ó O que é o que é? Leva, deixa aqui, ó Leva, deixa aqui, ó Leva, deixa aqui, ó Leva, deixa aqui Leva, deixa aqui Um quilo Um quilo Um salão 2,39 Um quilo 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 e aqui é massa de bolo que eu compro sempre que meu esposo leva para o trabalho e ele gosta de bolo pessoal eles gostam de bolo gente e aqui eu comprei dois colorau né é clonofínico colorau outro chama corante mas tudo da mesma casa comprei desse comprei um açúcar mascavo para colocar o meu perfil coloquei e aqui eu coloquei as bolachas que eu comprei aquelas bolachinhas doce tem doce tem aquela coquinha também está misturada aqui nessa quantidade aqui tem duas caixas de sul com a de laranja outra de maracujá ou é vice-versa ou é um é outro gente isso é maracujá e o de baixo é de laranja comprei essa quantidade de milho aqui ó tem milho para fazer manguzá e tem milho de pipoca no caso eu comprei quatro de manguzá e três de pipoca que a gente quer comer uma coisinha né e ter um milho de pipoca já ajuda bastante aqui comprei duas farofas dessa aqui só que a outra o daniel já abriu e aqui tem dois 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 é achocolatado né desse aqui ó tem dois desse comprei uma amazena dessa daqui e amido de milho comprei leite essa quantidade de leite comprei aqui café gente ó aqui tem dez pacote de café que é meio fardo aqui eu comprei quatro macarrão desse daqui parafuso comprei essa quantidade aqui de queijo que tava muito bom preço do queijo lá queijo ralado eu comprei para fazer receitinha comprei esse aqui de leite condensado e creme de leite aqui ó e também comprei aqui esse chantilly pequenininho para fazer uma receitinha aí vou gravar aí no canal para vocês comprei essa margarina delicata comprei essa quantidade de bolacha que tem bolacha doce gente e bolacha salgada tá misturado tá vendo ó essa aqui é salgada essas são doces é doce essa é doces que é salgada e comprei miojo gente então essa daqui foi as as coisas que eu comprei em pequenas quantidades daí gente pode ser que eu não consiga mais falar mais porque já tem zoada de som se o vizinho aumentar o som não tem vai ter como eu falar para não dar direitos autorais e é isso meus amores e aí quando eu organizar eu mostro a vocês mas eu vou mostrar aqui embaixo como foi que ficou aqui embaixo rapidinho é as coisas que eu comprei de fato gente ó aí eu coloquei aqui ó dentro do meu armário é coloquei o arroz aqui ó coloquei fuma aí já que eu não vou usar agora porque eu tenho outras coisas né e o que eu não tinha eu dividi abrir coloquei lá na outra parte mas aí essa daqui eu não vou estar usando isso aqui eu vou deixar aqui tudo fechadinho aí né aqui farinha de trigo a metade feijão a metade também que eu dividi açúcar açúcar eu coloquei aqui ó porque eu não vou usar que eu tenho e ali ficou as demais coisas é tipo macarrão fuma também e ficou assim gente aqui embaixo arrumação ficou essa não tem muito o que fazer porque é assim mesmo né gente o canto é não tem muito espaço aí não tem como colocar assim individual né mas dá certo meu povo dá certo pronto e foi isso aqui gente quanto gente agora eu coloquei aqui os produtos de higiene pessoal e limpeza daí só comecei daqui né eu coloquei para vocês verem aqui como vocês estão vendo comprei sabão em pedra aqui creme dental comprei um desse aqui completo gente por falar de creme dental esse creme dental é maravilhoso gente você escova os dentes e tem vontade de escovar novamente é esse creme dental amei 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 da outra vez eu comprei só três caixinhas dessa mas eu achei tão bom que eu comprei agora um fardinho desse porque aí vai passar bastante tempo aí eu despreocupada sem comprar creme dental e o creme dental nota 10 comprei aqui esse sabão líquido gente nunca comprei esse sabão líquido aqui ó invicto se pelo cheiro com dizer a vontade do sabão vai ser maravilhoso porque o cheiro dele me surpreendeu gente é muito cheiroso muito cheiroso nunca usei inclusive se você que tá aí me assistindo se você já usou dele realmente é bom deixa aí nos comentários que eu vou amar saber porque esse e é 5 litros viu porque sabão líquido você sabe que é muito caro e ele tava no preço maravilhoso tá de 27 reais tá bom aqui porque geralmente sabão líquido são muito caro né 40 vai depender muito da marca e o homem não se fala que é uma cara mas para mim ele é o melhor mas vamos ver quando usar esse eu vou falar para vocês que eu achei desse sabão aqui aí eu comprei como você sabe que eu comprei quando eu compro assim eu não só compro para um mês né gente aí eu comprei essa quantidade comprei três desinfetantes desse daqui também que eu nunca usei mas eu sempre usava de 16 reais e esse daqui tava de 28 reais e é muito cheiroso não sei a habilidade dele mas o cheiro gente me surpreendeu pela quantidade né que dos litros e daí ele é muito cheiroso é um cheiro concentrado naquele cheirinho que passa lá por hoje não nunca usei então se você também já usou aí já acostumado a usar na sua casa deixa aí nos comentários que eu vou amar saber outro que eu não usei também amaciante eu sempre compro amaciante aqui daquele dali só que lá além de só ter do pequeno pelo menos que eu vi só tinha do pequenininho não tinha o refil que eu sempre comprei o refil do grande não tinha eu comprei esse daqui gente da IP que eu cheirei o que tinha lá assim mais em conta é o que eu achei mais cheiroso foi esse aqui da IP nunca usei também então se você já é acostumado também usar na sua casa e acha bom deixa aí nos comentários porque eu vou amar saber e assim a gente vamos compartilhando né meus amores aqui eu comprei até gente de casa comprei esse daqui neutro do grande e agora meus amores eu coloquei o telefone aqui na tomada porque já tava descarregando e eu queria concluir aqui é comprei dois desse daqui um para mim outro para amanhã né desse aromatizador de ambiente né eu comprei dois o mesmo também esse daqui comprei dois um para mim um para amanhã e ele é completo né e comprei dois refil para quando se acabar esse já tem o refil dele ó para colocar aqui e aqui tem falando gente ó certifique a sua casa estará sempre perfumada por até dois meses então a durabilidade dele aqui é dois meses vou ver se realmente vai é durar esses dois meses na casa da minha irmã já tem dele eu nem perguntei a ela se já se passou esse período todo né e é muito cheiroso gente muito cheiroso quando você chega na casa dela faz gosto do cheiro é muito bom então eu comprei para colocar na sala porque é um todo mundo chega tudo mais a gente fica sentado assistindo para gente ficar no ambiente limpo cheiroso e organizado e comprei esse kit aqui ó que vem empador de vidro de fogão nem aquele kit gente que é o multiuso né aí eu comprei vem o cloro ativo também que esse branco aqui é o cloro ativo aí eu comprei um pacotinho deles que está mais em conta de que comprar individual comprei duas bochinhas dessa aqui aqui dois pacotinho de bucha comprei um desse daqui gente para o meu esposo colocar dentro da bota que ele trabalha e ele disse que é muito bom para não não dá chulé né primeiro ele tem muito chulé por conta da bota aí ele bota isso aqui e disse que dá super certo aí eu comprei um que para colocar na casa eu não gosto desse desse cheiro aqui comprei um condicionador desse aqui da seda e comprei um shampoo daquele ali que eu também nunca nem nunca nem tinha visto gente ele é dois em um ele é shampoo e condicionador não sei se é bom também se vocês já usa e já usaram deixa aí nos comentários aí eu comprei um desse para testar também né até porque você sabe só se vai se vai se dar ou não se você usar aí comprei um desse e comprei um condicionador né comprei um creme de pentear desse pequenininho aqui ó para mim que eu gasto pouco creme até porque meu cabelo é curto e comprei um desse pentear aqui para o lucas que o cabelo dele já é grande né e pega bastante creme cabelo dele é cachado aí pega bastante creme aí eu comprei um desse da salolane porque aí dá para durar um mês aí né para ele e comprei uma hidratação dessa aqui né que é da da escala e voltar também testando que eu nunca tinha usado esse daqui ceramida comprei um creme um fio dental comprei um fio dental desse esse esses estojo aqui né e comprei três desodorante que por sinal é cada um mais cheiroso do que o outro comprei aqui era para ser dois xampus mas veio um xampu e um condicionador desse daqui de vinagre de maçã que meu filho disse que é muito bom para caspa aí ó esse foi o condicionador e ali foi xampu comprei dois fardinhos de sabonete desse aqui pequenininho mesmo quero mais em conta que tinha lá gente aí eu comprei dele mas ele é bem cheirosinho eu já comprei dele aqui em casa mas ele é bem cheirosinho mesmo também é da da ep né aí é cheiroso eu comprei e comprei duas caixas de fósforo mas eu gosto duas massas de fósforo mas eu gosto de usar isqueiro daí eu comprei dois porque às vezes acaba e imprevisto né gente é bom ter comprei três caixinhas dessa pastilha aqui ó sanitário três dessa e uma dessa para testar para ver também se é boa aí eu comprei dessa que eu sei que é né que é desodor mesmo e desse daqui aí eu comprei dele para ver também como é que vai ser se vai ser a mesma coisa ou como é que vai ser né eu comprei comprei dois assolando esse que é bom brilho né e comprei dois papel toalha desse aqui dos pacotes que aí eu divido e como é para dois meses aí eu boto cada cara nos seus cantos né para não gastar tudo de uma vez porque se a gente bota tudo num lugar só a gente quer que acontece acaba tudo de uma vez aí não pode ser assim aí eu quando for usar eu guardo esse e onde eu não vou não vou usar para esse mês aí eu guardo em outro canto e comprei quatro fardinho desse de papel higiênico mas eu gosto de comprar de 60 gente mas infelizmente não tinha lá aí eu comprei desse de 30 mesmo aí é vindo aqui produto higiênico pessoal e limpeza foi essas coisas aqui que eu comprei e agora eu vou colocar o restante das coisas que tá ali para vocês verem o que foi aí gente como não teve mas como eu falava vou narrar para vocês comprei aí essa pastilha né para um menino comprei vinagre de álcool para fazer a limpeza aqui de casa como você sabe que eu sempre gosto de fazer as misturinhas e daí comprei um fardinho aí de vinagre né sempre é bom ter vinagre em casa gente para lavar carne e tudo mais comprei um fardinho de água com gás porque é a pessoa que ama e comprei aí esse papel filme esse plástico filme né que eu gosto de ter em casa comprei essa sacola plástica para colocar carne organizar as coisas na geladeira não deixo faltar gente e comprei aí esse fardinho de papel alumínio que vai passar bastante tempo que eu gosto de colocar aí na e-fryer quando eu vou assar as coisas comprei dois ketchup desse grande aí comprei um azeite né extravige e comprei dois sucos de uva aí concentrado e por sinal gente é uma delícia e manhã ama daí foi isso meus amores o que eu comprei é e eu espero demais que vocês tenham gostado de me acompanhar aí passando por aqui só para finalizar aí esse vídeo liberar para vocês meus amores espero demais que vocês tenham gostado de me acompanhar se vocês gostaram aí deixa para mim um gostei se é novo por aqui não vai embora sem se inscrever e ative o sininho todos porque todas as vezes que eu postar vídeo por aqui você aí vai ser notificado que tem vídeo novo aqui no canal tentei compartilhar o máximo que eu pude aí é mas teve um momento que não teve como eu falar porque em todo canto tem música né gente então não tem como falar mas aí deu o meu melhor deixa aí abaixo também que eu quero saber os preços que tá aí as coisas principalmente o óleo gente o óleo me surpreendeu esse mês baixou muito porque eu já comprei óleo de 12 reais e esse mês eu comprei de 5 e pouquinho mostrei aí a vocês aqui no vídeo não foi e é isso meus amores se vocês não me seguem no instagram deixe sempre aqui passando na telinha fixada aí na descrição do vídeo e foi na gestão meus amores um super beijo fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo fiquem todos com Deus